Estamos de volta e hoje foi dia de volta às aulas na rede municipal de ensino de Foz do Iguaçu. Essa retomada já era para ter ocorrido. Vinícius Machado, volta aqui para a nossa tela, né Vinícius, contando mais detalhes para a gente. Enfim, as crianças voltaram para a escola. Pois é, Dani, pouco mais de 10 dias após o previsto inicial. Tempo esse que vai ter que ser recuperado no fim do ano, até mesmo com aulas de fim de semana. A previsão estimativa inicial era de que a volta às aulas na rede municipal começasse no dia 8 de fevereiro, mas foi adiado para o dia 21 de fevereiro, diante daquele surto de Covid-19 com aumento do número de casos da Ômicron. Na manhã dessa segunda-feira, pelo menos 25 mil crianças voltaram às aulas em 50 escolas municipais e também 41 semês da cidade. São crianças da faixa etária de 5 a 6 anos, que estão tanto no berçário quanto no maternal, e também crianças de 6 a 11 anos que estão estudando no ensino fundamental, em um dos 5 anos do ensino fundamental. Uma das justificativas do município para poder adiar ao retorno dessas aulas é justamente o aumento do número de casos da Covid-19 e também como uma forma de tentar adiantar ao máximo a vacinação das crianças com as doses pediátricas. Até o momento, desde o início da campanha de vacinação das crianças aqui em Foz do Iguaçu, 10.897 crianças da faixa etária de 5 a 11 anos tomaram a primeira dose. Isso representa 41%, o que é considerado muito baixo. Por isso, a importância de pais, mães e responsáveis se conscientizarem da importância de fazer a vacinação dessas crianças para que elas tenham também um retorno mais tranquilo para as aulas. Mas o que mais pesa mesmo é recuperar o tempo perdido durante esse período de pandemia. Com dois anos de crianças estudando em casa, muito conteúdo acabou sendo perdido e agora eles vão ter que correr atrás desse prejuízo. E todo o tempo ajuda. Todo o tempo que tiver a mais estudando em sala de aula vai ser fundamental para essas crianças. Dani? Com certeza, né, Vinícius? Obrigada por mais uma participação a sua aqui com a gente, mostrando então esse retorno com segurança às aulas da Rede Municipal de Ensino de Foz do Iguaçu. E chegou a hora de falarmos de emprego no Jornal Tarouba. A agência do trabalhador de Cascavel está com quase 600 oportunidades nessa segunda-feira. Acompanhe aqui comigo algumas dessas oportunidades. Olha só. Atendente odontológico, auxiliar de armazenamento, auxiliar de contabilidade, auxiliar de faturamento, auxiliar de torneiro mecânico, fiel de depósito, fiscal de loja, pedreiro, pizzaiolo, preparador de sucata e aparas, saladeiro, soldador, técnico automotivo, sondador de geofísica, técnico de apoio ao usuário de informática, técnico de balanças, vendedor interno e zeladora. Essas são as vagas da agência do trabalhador de Cascavel. Agora você acompanha as oportunidades da agência de Toledo. Dá só uma olhada aqui, ajudante de carga de mercadoria, auxiliar de cozinha, auxiliar de linha de produção, auxiliar de produção farmacêutica, cozinheiro geral, jardineiro, motorista, carreteiro, operador de empilhadeira, operador de processo de produção, pedreiro e servente de obras. Mas lembrando que essas vagas aqui estão disponíveis também lá no nosso portal tarobanews.com. Vamos falar um pouquinho de previsão do tempo? Você aí de casa percebeu com certeza que a semana começou com o tempo abafado no Paraná. E para sabermos como ficam aí a previsão dos próximos dias, Rogério Antunes volta ao vivo aqui com a gente e traz mais detalhes. Rogério, tem notícia boa em relação à chuva? O que você vai contar para a gente, o que você vai destacar hoje? Destaque somente para a chuva nas cidades que fazem divisa aqui no Paraná com o estado de Santa Catarina. O restante do estado, o tempo segue firme e bastante abafado aqui em Cascavel também. Flávio Frizon já mostra detalhes do nosso céu aqui em Cascavel, região do bairro Maria Luíza. Algumas nuvens no céu, mas a temperatura está pegando, viu? Bastante calor, 29 graus nesta região aqui na nossa cidade. O Fernando Mendes, do CIMEPAR, lá de Curitiba, mandou o vídeo para a gente, falando um pouco mais do tempo para o restante desta semana. Há uma frente fria que avança pelo oceano na altura do sul do Brasil, aumenta a instabilidade no Paraná e estas regiões mais do sul do estado, mais divisa com Santa Catarina principalmente, têm condições de eventos de chuva, alguns temporais localizados. Nas porções mais ao norte, o indicativo dos modelos não é de tanta situação de chuva, mas algum evento, novamente pontual, pode ocorrer, com menos probabilidade. Fica bastante quente e abafado na terça-feira também. E ainda de acordo com informações repassadas pelo CIMEPAR, amanhã previsão de chuva aqui para Cascavel, em torno de 65% pode ocorrer pancadas de chuva no decorrer do dia, né? Vamos torcer para isso, até porque está bastante calor aqui na nossa cidade. A previsão de calor e tempo firme também segue. Até a próxima sexta-feira, vamos continuar na torcida pela chuva, né, Dani? Pois é, né, Rogério? Já tínhamos essa previsão, essa condição de chuva para o fim de semana, principalmente para domingo, não se confirmou. E agora seguimos nessa expectativa de pelo menos algumas pancadas de chuva nesse início de semana. Rogério, obrigada pela sua participação. E eu já te chamo aqui para acompanhar o mapa dessa segunda-feira, olha só. A possibilidade de chuva, ela é maior no oeste, parte do sudoeste e no leste do estado, principalmente ali na região do litoral também. O tempo fica nublado, com o predomínio maior de sol no norte paranaense. Em relação às temperaturas, as máximas ficam acima dos 30 graus nesse início de semana. Dá só uma olhadinha aqui nas seis cidades que nós separamos. Cascavel, máxima de 30 graus, com a possibilidade de chuva de 65%. Foz do Iguaçu, máxima de 32%. Braganei, mínima de 19%, máxima de 31%. Toledo, máxima de 31 graus. A mesma máxima prevista para Lindo Oeste. Em Medianeira, mínima de 24% e máxima de 33 graus para essa segunda-feira. Vamos falar agora sobre mobilidade urbana. Gente, ao longo dos últimos anos, foram surgindo novas possibilidades, equipamentos de transporte individual e sustentável. Na pandemia, eles ganharam ainda mais força, mais espaço. Muita gente usa, mas não sabe das regras ao transitar por aí com patinete, bicicleta elétrica ou até com ciclomotor. Existem, sim, diferenças entre eles e que devem ser respeitadas. Isso conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Um veículo que possui duas ou três rodas, tem motor de combustão de no máximo 50 cilindradas e atinge a velocidade máxima de 50 km por hora, é um ciclomotor. Tem que ser registrado e licenciado. O condutor deve ser habilitado na categoria A ou possuir autorização para conduzir ciclomotores. A bicicleta elétrica não necessita de registro e licenciamento e o condutor não precisa ser habilitado, desde que a velocidade máxima seja de 25 km por hora e o funcionamento do motor, seja somente quando o condutor pedalar, ou seja, não pode possuir acelerador ou qualquer dispositivo de variação de velocidade e potência. Os equipamentos de mobilidade individual, o patinete, por exemplo, não precisa de registro e licenciamento, mas há atenção para as regras de uso desses meios de transporte. O patinete elétrico, aquele que parece um brinquedo, ele pode transitar no passeio público, na calçada, desde que não exceda 6 km por hora e na ciclovia e na ciclofaixa, desde que não exceda 20 km por hora. As bicicletas elétricas que tenham potência de até 350 watts, elas podem transitar na ciclovia e na ciclofaixa, desde que não exceda 25 km por hora. Nossa orientação é a utilização do capacete, porque isso traz segurança. As scooters, a utilização do capacete é obrigatória e se enquadra como capacete para motociclistas, o mesmo enquadramento, inclusive, de multa dentro do CTB. Esse vereador fez uma indicação para que haja fiscalização desses equipamentos. Tem uma lei que está sendo feita e aprovada em âmbito federal, a gente já está passando para transitar para ver como que esteja cobrado isso aí, porque a gente vê muitas bicicletas de motores já andando na via de veículos, outros veículos com motores também, que a gente vê que está andando e invadindo a pista de rolamento. Então, a gente está fazendo isso que logo quando a lei for aprovada a nível federal, que venha para o município e seja começada a cobrar aqui em nossa cidade também. Conforme a transitar, não existe lei municipal para fiscalizar os meios de transporte alternativos. Mas campanhas educativas são programadas para conscientizar esse público sobre o uso correto de equipamento de proteção. Muito bem. Pagamento da segunda parcela do calendário do IPVA 2022 encerra nesta segunda-feira para os proprietários de veículos com final de placa 5 ou 6. Os contribuintes podem emitir as guias pelo portal da Secretaria de Estado da Fazenda. O débito pode ser quitado via PIX pelos canais eletrônicos de qualquer instituição bancária ou mesmo por meio de aplicativos. Atenção, o contribuinte que deixar de recolher o imposto fica sujeito à multa e à inadimplência do IPVA, possibilitando obter o licenciamento. Após o vencimento, o veículo estará em situação irregular perante a legislação de trânsito. E o proprietário poderá sofrer sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro, inclusive com a apreensão do veículo. E o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná publicou o edital da duplicação da BR-469. A Rodovia das Cataratas em Foz do Iguaçu. Vinícius Machado volta aqui para a nossa tela com mais detalhes. Vini? Olá novamente, Dani. Eu diria até que, enfim, mas como se trata de Rodovia BR-469, que é a Rodovia das Cataratas, com tantos atrasos e com tanta espera para poder ter essa obra de duplicação, a gente pode esperar de tudo, inclusive que essa obra não venha a acontecer. Mas olha, depois da divulgação do edital, nessa última sexta-feira, algumas coisas chamaram a atenção. Principalmente o novo valor da obra. Essa obra de duplicação que estava orçada em R$ 139 milhões, agora tem um novo preço, que é de R$ 186.952.163,41. São aproximadamente R$ 50 milhões a mais do que o edital original. De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagem, o DER, a informação é de que, por conta de alterações no projeto original, ficou também uma alteração no valor original do projeto. E por conta disso, essas alterações também teriam que ser aprovadas pelo Conselho Diretor da Itaipu Binacional, que é quem está financiando essa obra. O convênio foi assinado entre os governos federal e estadual, junto com a usina binacional de Itaipu, em 2020. E em agosto desse mesmo ano, a pedra fundamental dessa obra foi lançada em um evento com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Desde então, se passou quase um ano e seis meses e nada dessa obra sair do papel. Agora, com o edital lançado, vai começar a concorrência e as empresas vão se candidatar para poder fazer essa duplicação. Assim que o contrato for assinado e a ordem de serviço também for expedida, essa empresa terá 18 meses ou um ano e meio para cumprir essas obras. A BR-469 tem quase nove quilômetros de extensão e é o principal corredor turístico de Foz do Iguaçu, ligando o centro da cidade até a ponte internacional Tancredo Neves, que liga a Foz à Argentina, também ao aeroporto internacional de Foz. Da mesma forma, o Parque Nacional do Iguaçu, onde estão as cataratas do Iguaçu e diversas outras atrações turísticas da nossa cidade. A BR-469, além da duplicação da pista principal, vai ter uma pista marginal de sentido único dos dois lados da rodovia. Também está previsto a construção de um viaduto para o acesso ao aeroporto, uma nova ponte sob o rio Tamanduá, além de ciclovia e também de iluminação de pista. O que chama bastante atenção é que, se todos os prazos já tivessem sido respeitados e não tivesse nenhuma alteração no projeto, com um prazo de um ano e meio para se concluir a obra, a gente já poderia estar com ela quase terminando ou até mesmo concluída depois de tanto tempo de espera. Voltamos ao estúdio. Esperamos que agora saia de vez do papel, né, Vinícius Machado? Muito obrigada pela sua participação e no próximo bloco, o destaque é tecnologia aqui no Jornal Tarobá. Nós voltamos já. Tchau. Tchau.